O que me porta a vez é vocês todos ao meu lado. Então, meu jovem, o Dudu e o Begir, que bota a cabeça de tosse, oxunda e almexada, a mãe da casa, cumpra vocês com saúde, com paz, com prosperidade, a do pé a todos. Gostaria de abraçar um por um, mas realmente, bem prolongado. Então, eu vou pedir uma salvação para o Oxum. Deixa eu ver, eu sei para o Oxum, qualquer coisa. Oxum, o Oxum, o Oxum, o Oxum, o Oxum, o Oxum. Oxum, o Oxum, o Oxum. Oxum, o Oxum, o Oxum. O Oxum. 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 Oro de maior, oro de maior, oro de maior, abatou em rio.